e como colocar fala no meu vídeo o vídeo de hoje é isso vou mostrar para vocês como colocar fala e inteligência artificial no seu vídeo usando apenas o cupcake neste vídeo você vai aprender isso como converter o texto em fala e usar vários tipos de fala todas as tipos de fala que tiver grátis aqui no cupcake eu vou te mostrar tá então sem enrolação vem comigo vambora para o vídeo então pessoal vamos entrar aqui no nosso cupcake celular tá com pouca carga mas acredito que dá para finalizar este vídeo aqui para você que não sabe converter o texto em fala é bem simples primeiro vou te ensinar isso aqui depois vou te dar um passo como as pessoas estão me perguntando aí aí vou tirar dúvida delas aí como fazer é porque uma vez ele mais 500 características o texto ele não fala só fala de 500 abaixo 500 letras abaixo se escreve seu texto aí um exemplo lá pessoal aí se escreve o texto mas você respeita tá coloca ponto vírgula onde tiver vírgula tiver ponto interrogação escreva da maneira correta que é para ele falar da maneira correta e tendo escrito seu texto você vem aqui ó convenção de fala aí aqui você vai vir aqui ó tem você note que aqui tem várias várias falas diferentes aqui tem as falas que são livres que não estão nome pros que tá nome pro que são pagas aqui você vê aqui tem a mais tradicional tá nome aqui masculino e às vezes dá um bug não fala mas você clicar aqui para para converter ele vai falar lá na hora lá no seu texto esse tipo de fala aqui ó mulher dinâmica aí você escolhe a sua preferência aí tem alguns que sai até inglês tem o seu cantado música música de criança é tem vários aqui eu vou colocar isso aqui tá gerando a nossa fala discurso gerado prontinho se você não quiser usar o texto você pode apagar o texto e deixar aí vai ficar só a fala só o áudio Olá pessoal ou aqui agora e as pessoas estão perguntando aí como fazer né para facilitar para porque quando coloca mais de 500 características aí não aceita e não fala eu estou com o texto copiado aqui de um vídeo que eu fiz sobre sobre cinco conselhos para alcançar o sucesso espiritual eu vou colar esse texto aqui vou mostrar para vocês a maneira que eu faço você vai estar com seu texto grande aqui um exemplo você vai estar com seu texto grande aí depois de você tendo colado ele você vai tentar converter e fala e não vai conseguir tá vendo porque tem mais que que você tem mais de 500 ao que você faz você vai ficar ele se você puder colar colar na conversa com você mesmo colocar as páginas depois vai só copiar e colando aqui também fica bom tá você veja a maneira que fica melhor para você mas ultimamente eu tô usando assim estica o texto eu vou cortando e vou editando para reduzir as caracteres e assim ele vai ele vai falar né tipo exemplo aqui eu vou pegar só essa introdução aqui do texto e aqui embaixo já viu o primeiro versículo que é provérbio 3 o capítulo 3 verso 5 e 6 então vou fazer o que eu vou colocar nesse primeiro que eu cortei eu vou colocar só o título do vídeo e a introdução e no próximo eu coloco os versículos que eu vou deixando coloco o primeiro versículo para o segundo versículo em cada estrofe e vou colocando ele para falar aqui você faz aqui eu faço aqui eu vou eu vou selecionar aqui eu vou excluir aqui eu vou excluir essa parte veja que aqui ficou sua introdução aí ele vai falar ó vamos aqui converter masculino tá gerando a nossa fala aí veja que já gerou e aí aqui ó vem até aqui é o que você faz você vem aqui ó corta aqui joga fora esse daqui 5 conselhos bíblicos para alcançar o sucesso espiritual neste vídeo exploraremos 5 conselhos bíblicos que podem guiar nossa jornada rumo ao sucesso espiritual a bíblia oferece sabedoria temporal que pode transformar nossa maneira de viver e nos aproximar de Deus vamos descobrir como aplicar esses princípios em nossa vida diária aí você tendo feito isso aqui ó que a introdução o título a introdução aqui vai tá indo titular e a introdução porque eu só achei que o texto cortei aí você vai dar outro corte aqui no texto que é para você deixar o seu texto aqui para você não perder ele ele vai continuar aqui e você vai trabalhando com os pedaços e vai cortando aí você vai tirar essa parte que você já fazer essa parte que você acabou de fazer você tira fora eu vou selecionar aqui a introdução que tira fora deixa eu tirar essas estrelinhas aqui eu não quero que ele fale asterisco asterisco ele vai falar e aí aqui agora eu vou vou tirar fora daqui para baixo deixar só o primeiro versículo e aí você vai lá na parte que você já tirou e você vai fazendo assim ok aqui ó a conversa e dá um pouquinho de trabalho aí vai mas vale a pena conforme o seu trabalho aí que você tá fazendo sempre o que você quer a maioria das pessoas que é para usar aí vídeos aí na rastase e tá sendo o maior sucesso e vale muito a pena tá capricho aí nessas edições conselho 1 provérbios 35 menos 6 confie no senhor de todo o seu aí um exemplo aqui mesmo ele falou errado não é assim que eu quero que ele fale 5 menos 6 aí eu vou apagar aqui onde ele falou que eu falo errado e vou colocar que provérbios provérbios 3 ou então coloca o capítulo capítulo 3 o versículo 5 6 e ele vai falar dessa maneira 5 6 e colocou um ponto final aí ele vai pedir que atualizar o seu texto sua fala que eu já tinha criado a fala aí sim lógico que eu quero que atualiza então aí ó Conselho 1 provérbios capítulo 3 versículo 5 e 6 confie no senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento reconheça o senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas confiança completa em Deus nos orienta em todas as decisões e nos alinha com o plano divino para nossas vidas aqui foi de um vídeo de inteligência artificial que eu fiz os 5 conselhos bíblicos aí você corta de novo aqui novamente como você viu aí que eu tirei fora só para não atrapalhar mesmo para ir limpando você deixa na área já meio que incerto já e eu aconselho que você mesmo que você for apagar esse texto e deixar sua fala você não vai logo apagando deixa para você apagar depois por quê? porque você pode querer mudar alguma coisa e se você querer mudar alguma coisa você vai ter que colocar o texto tudo de novo vai gerar a fala tudo de novo então no texto não você pode fazer aquilo que eu fiz você só editar e ele vai pedir se quer atualizar a fala você vai lá e atualiza ok? então é isso aí pessoal aqui o restante aqui não precisa mostrar tudo para vocês você vai esticando aí vai cortando vai tirando e vai deixando tá? porque esta fala aqui não fala mais que 500 características por enquanto o vídeo de hoje foi isso aí não vou alongar este vídeo para não ficar muito comprido tá? e você que gostou desse vídeo não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer aí não vai te custar nada compartilhe esse vídeo com mais alguém que assim como serviu para tirar algumas dúvidas suas para você aprender algo que você não sabia vai servir para outra pessoa também tá? um abraço aí até o próximo vídeo se Deus quiser no próximo vídeo eu vou estar mostrando para você aí como fazer vídeos com inteligência artificial e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo